Esse é o décimo Encontro Nacional da Indústria, uma realização da Confederação Nacional da Indústria CNI, co-realização do SESI e SENAI, e conta com o patrocínio das seguintes organizações, Caixa, BNDES, SEBRAE, Governo Federal. Aliado às diretrizes da CNI, informamos que este evento conta com diversas ações que buscam o equilíbrio sustentável, como a conquista do selo Carbon Free, a impressão de materiais a partir de árvores de reflorestamento, a utilização de lixeiras e copos ecológicos. A reciclagem de resíduos resultantes da montagem de cenografia deste evento se dará através da parceria com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Teremos agora a sessão temática com o tema Os Cenários da Economia Brasileira. A baixa produtividade é um entrave ao crescimento econômico. O Brasil precisa enfrentar esse desafio se quiser fazer parte do mercado global. O primeiro passo é criar um ambiente macroeconômico estável e seguro para resgatar a confiança dos empresários e aumentar os investimentos. Qual a agenda de ações e medidas de política econômica que o Brasil precisa para retomar o ciclo de crescimento sustentável? Este painel tem previsão aproximadamente de 45 a 50 minutos. A dinâmica desta atividade será a seguinte. O presidente do Conselho da JIF Investimentos, Sr. Henrique Meirelles, fará uma exposição de aproximadamente 20 minutos sobre os cenários da economia brasileira. Logo após, os convidados farão perguntas ao palestrante. Vamos, então, dar início a essa sessão. Gostaria de convidar e passar a palavra ao professor Henrique Meirelles. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Um evento da maior importância, na medida em que concentra exatamente a atividade que é fundamental para o crescimento econômico, a geração de emprego e o equilíbrio da balança de pagamentos, na medida em que nós precisamos exportar para importar. E não podemos, evidentemente, depender apenas dos produtos naturais ou dos produtos que são comodos nos mercados internacionais. Agradeço a referência do ministro Levi e diria que, hoje, nós precisamos, de fato, olhar um pouco o Brasil, não só no curto prazo, mas também o que precisamos fazer para o Brasil, de fato, voltar a crescer e, mais do que isso, assegurar um crescimento sustentável nas próximas décadas. O que nós precisamos, de fato, construir são cenários e bases para um crescimento de longo prazo. Eu vou mostrar algumas coisas referentes ao cenário econômico atual, começando com algumas projeções de consenso dos economistas sobre a economia brasileira do próximo ano, mas, a partir daí, começamos a olhar um pouco os fundamentos da economia brasileira e, principalmente, quais são os nossos desafios e pontos fortes que nos dão condições de frato, de criar uma base de crescimento sustentável. Vamos ver. Acho que o controle... Bom, estamos, então, agora com o controle em funcionamento. Basicamente, vamos começar olhando os cenários para 2016. Primeiro, o cenário para a inflação, onde nós temos, com o mercado esperando para o ano que vem, uma inflação de 6,3% e um pior cenário de uma inflação de 8% para o ano, portanto, 2016. O cenário para o crescimento varia de um PIB de menos meio para o ano que vem para um PIB que pode chegar, dentro das previsões mais pessimistas de alguns economistas, até menos 3%. Evidentemente, são números que apontam para um cenário recessivo que, não há dúvida, que temos que reconhecer a gravidade. No entanto, eu acho que o custo disso pode ainda ser mais importante e mais duradouro. São as decisões estratégicas de longo prazo que começam a ser influenciadas por percepções muito negativas de que o Brasil teria entrado numa rota de declínio de longo prazo. E isto influenciando decisões industriais, decisões de empresários, decisões de pessoas físicas, jurídicas e etc. Muitos, por exemplo, se surpreendem quando eu digo esperar a volta do crescimento em alguns anos, por exemplo. Portanto, nesse clima de catástrofe, esquecem que, afinal de contas, isso não é o fim do mundo. E a economia brasileira, apesar da gravidade dos problemas, está hoje muito mais forte do que há 20 anos devido a todo o trabalho feito neste período cumulativo. O mercado de consumo hoje oferece escala de produção. Isso não é comparável a países de grande porte econômico, como França e Itália, por exemplo. O investimento de corporações globais hoje se tornou estratégico no Brasil, estratégico para as companhias. Não somos mais o que aquele país na qual os investimentos eram chamados de oportunistas, mesmo de grandes corporações industriais, entravam e saíam conforme a perspectiva da economia de três anos. Não. As subsidiárias das economias das empresas multinacionais aqui são enormes e importantes para a posição global da empresa. Nesse contexto, as empresas estrangeiras, internacionais, voltaram a investir. Existem empresas nacionais hoje de grande porte, de grande porte internacional, que competem hoje em condições vantajosas no mundo todo, seja com produção local exportando, seja com produção externa. E empresas brasileiras, pequenas e médias, de grande número, sejam pequenas, sejam médias, sejam grandes, que estão, inclusive, aqui presentes, que hoje têm uma força, uma dimensão e uma estrutura diferente do que existiam, do que tinham ou do que tinha a maior parte das companhias há 20 anos. Portanto, o Brasil hoje é um país que tem uma estrutura econômica mais forte. De novo, sem ignorar, subestimar a situação que passa hoje cada um dos senhores, cada uma das suas empresas e os problemas que todos estamos enfrentando. Um outro lado da questão é de que a desvalorização do real, a depreciação do real, apesar dos problemas que causa para aquelas empresas endividadas, etc., que não tiveram a oportunidade de fazer o hedge, ou, eventualmente, para a questão de custo de componentes, etc., no entanto, ele reabriu o mercado internacional a muitos segmentos industriais brasileiros, antes excluídos por uma questão de competitividade. Evidentemente que a retomada de exportações não é algo que acontece do dia para a noite, nós sabemos disso, demanda muitas vezes anos de montagem de portfólio de produtos, de criação de redes de distribuição, etc., é um processo relativamente longo e demorado, no entanto, ele está em curso, e isso é muito importante. É evidente que o câmbio não resolve o problema a longo prazo, mas é importante que ele dê um fôlego, dê uma base para que essas empresas voltem a competir, e, portanto, fazer com que a longo prazo, de fato, nós tenhamos condições e tempo para que as empresas enderecem as suas questões fundamentais de competitividade e de produtividade. É importante, no entanto, ver não só os problemas, que eu vou, inclusive, mostrar alguns problemas importantes do Brasil de longo prazo e como devemos fazer para enfrentar isso, mas algumas questões de curto prazo que hoje estão representadas na força das instituições brasileiras. Por exemplo, o Alfa, que instituições? Eu, por exemplo, o Judiciário Independente, estou, poucos emergentes têm uma força institucional nesse sentido, uma imprensa livre, eleições democráticas, algum, um pode, qualquer um de nós pode gostar ou não gostar de um resultado, mas sempre pode ser alterado na eleição seguinte que vai acontecer, o presidente, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, etc., serão eleitos, tomarão posse. O amadurecimento crescente da população ao demandar, como mostram as pesquisas, de inflação baixa e controlada e maior qualidade de serviços públicos e privados. A dimensão do mercado interno. As reservas internacionais de mais de 370 bilhões de dólares foram acumuladas aí durante a década passada, principalmente durante os últimos anos. A melhora substancial de nossa conta corrente que começa a acontecer em função exatamente do reajuste da taxa cambial. De novo, não se pode subestimar a situação atual, que deve ser enfrentada de forma vigorosa, com ajuste fiscal completo e reformas para o crescimento, mas é preciso que todos nós temos uma visão realista da situação, realista do longo prazo, de maneira que evitemos atitudes que possam ser prejudiciais. para cada empresa e para o país no futuro. Elas podem levar decisões na vida pessoal e empresarial, que aí sim podem comprometer o futuro do país. É muito importante mencionar estes aspectos para que tenhamos uma perspectiva do que pode nos dar força para que não entramos num derrotismo enfraquecedor. É importante saber que o país tem condições, o país tem força, que foi construído, não um ano, em dois anos, em três anos, mas em muito tempo, duas décadas de trabalho ao menos, e que está se fazendo para que o país possa, de fato, em última análise, assegurar um ritmo de crescimento sustentável. Nós olhamos, por exemplo, agora, retomando a projeção, alguns dados que mostram as questões mais estruturais de longo prazo do Brasil. Por exemplo, nós comparamos ali à esquerda o PIB per capita do Brasil com o PIB per capita dos Estados Unidos, que foi usado aqui como uma referência, mas poderia ser qualquer outro país. E nós vamos vendo aí que, desde 1950 até hoje, existe um aumento da diferença, ao contrário do que nós gostaríamos. E a produtividade também, de uma certa maneira, aumenta um pouco a diferença, a não ser num período importante aí, do final da década passada, quando realmente ela caiu um pouco por aquele período que o Brasil voltou a crescer rapidamente, e depois da crise de 2008 e os Estados Unidos ainda demandaram um bom tempo até um processo de recuperação. Agora, quais são os problemas? Agora, vamos começar discutindo, antes disso, o que não é problema. Voltando ao ponto que eu mencionei antes e dando números a isso, não é escala. O mercado de consumo brasileiro, como mencionei, está em desmórdia do mundo. O maior é o americano, o chinês é o segundo, ainda crescendo muito rápido o terceiro, população muito grande, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Brasil. Isto aqui é uma medida do Banco Mundial levando-se em conta a paridade do poder de compra. Quer dizer, o Brasil tem escala. E isto é muito importante para todos os senhores. Não levarmos isso em conta. De novo, nós estamos mostrando aqui que é um país que tem condições de enfrentar os seus problemas e voltar a crescer. Estabilidade política eu mencionei. E esta é uma medida de uma entidade isenta de qualquer tipo de preferência ou de viés de qualquer país. É um Banco Mundial que faz uma pesquisa aí de comparação da estabilidade política dos emergentes. Alguns poderiam dizer, mas não é em tanta crise política, de dificuldade, como é que o Brasil está aí entre os países mais estáveis. É muito simples. Aqui se mede exatamente o que eu mencionei. Tem eleição a cada quatro anos? Sim. O presidente toma posse, sim. Governador, prefeito, toma posse, sim. A imprensa é livre? Sim. Existem confusões, golpes de Estado, tomadas de poder, anulação de eleições? Não. O sistema judiciário funciona? Funciona. Então, existe um país que tem estabilidade política. Isto é importante que nós tenhamos em mente. Onde é que estão os problemas? Vamos agora começar onde é que estão os problemas. O primeiro deles, educação. Ponto positivo. O número de estudantes na escola, gráfico à esquerda, e o número de anos dos estudantes na escola, em média, está crescendo e está diminuindo em relação aos Estados Unidos. Isto é muito importante. E é positivo, inquestionável. Onde é que está o problema? O problema está na qualidade do ensino. E aqueles que contratam profissionais recém-agressos do mercado de trabalho, que são os senhores, toda essa sala, testemunha disso, enfrenta esse problema todo dia. Isto é, a qualidade do ensino brasileiro. Isto é uma questão que nós vamos ter que enfrentar. Porque nós falamos de produtividade. É, sim, falamos de produtividade. Produtividade tem vários componentes, eu vou mostrar. Mas um componente muito importante. Qualidade da educação, qualidade do profissional. Quer dizer, ele chega, o que ele aprendeu na escola. Então, isto é um desafio muito importante e um desafio que as lideranças têm que ter foco e objetivo. Por quê? Na medida em que o número de anos de estudantes na escola e o número de estudantes na escola está aumentando, significa que o investimento em educação está aumentando. E eu estou falando aqui num processo de longo prazo, de décadas. Então, está, sim, sendo investido muito em educação no Brasil. O problema é, de novo, competência, foco, qualidade. Este é o nome do jogo. Vamos continuar. Primeiro, tema delicado, que tem questões diversas, mas não há dúvida de que a tributação no Brasil é uma tributação elevada. Equivalente a alguns países, de fato, que já são bastante amadurecidos, ricos, etc. Bélgica, países europeus em geral, e que, portanto, não crescem muito, mas tudo bem. Porque a população também não cresce muito e o país já está num nível de renda muito elevado. No entanto, não é o caso, certamente, do Brasil. Nós vamos crescer. Tem aqui um exemplo do país vizinho, aqui à esquerda, esquerda no gráfico, que é a Argentina, que tem um nível de imposto hoje ainda mais elevado do que o Brasil. Então, estou dizendo o seguinte, o senhor acha, então, que o senhor está discutindo se deve ou não deve aumentar o imposto A ou B. Não. O que eu estou dizendo é que temos que levar em conta esta questão de que o nível da tributação no Brasil é um nível já elevado. Evidentemente, então, a pergunta óbvia que todos fazem é o seguinte, muito bem, como é que se resolve, então, a questão fiscal, que, obviamente, é vital. é fundamental para que o país tenha a volta da confiança e equacionamento da questão fiscal com a confiança da solvência do setor público, etc., no futuro. Evidentemente, nós vamos ter que enfrentar isso com o corte das despesas públicas. Evidente que existe uma questão política, uma questão de discussão aí sobre a viabilidade da negociação política e tudo isso, tudo bem. Mas o fato concreto é que, se olharmos num prazo mais longo, nós vamos ter que enfrentar esta questão de frente. Isto é, nós vamos ter que, inclusive, trabalhar com a estrutura legal do país, etc., com as vinculações constitucionais, etc., uma hora o país vai ter que enfrentar isso. Qual é a boa notícia? Já se enfrentou situações muito difíceis no passado, desde 1993, quando se preparou a estrutura fiscal, Fundo Social de Emergência, etc., na época, para estabilização e medidas depois, como a própria lei da responsabilidade fiscal, etc., tem uma série de outras coisas. Em resumo, o país já enfrentou situações de muita dificuldade. Eu me lembro, quando alguns dos senhores podem se lembrar, a primeira vez que começou a se discutir a eliminação da conta movimento no Banco do Brasil do Tesouro. Isso ainda era na década de 80, mas isso da Nóbrega ainda estava lá no Ministério da Fazenda. Foi uma luta, uma reação enorme. Por quê? Porque, na realidade, não tinha nem orçamento digno de nome. O que existia era o governo sacava livremente no Banco do Brasil, o Banco do Brasil passava a conta para o Banco Central, que financiava com expansão monetária, em última análise, e nós tínhamos a hipniflação. Era uma realidade tão simples quanto isto. Em resumo, o Brasil já fez um trabalho muito grande nessa área e já enfrentou muitos problemas muito importantes e muitos desafios. Portanto, é importante dizer que nós teremos cedo ou tarde que enfrentar esse desafio. O ponto seguinte é o custo da energia. O custo da energia no Brasil é elevado por medidas internacionais, comparação de países de diversos lugares do mundo. Tem uma série de questões aí, questões ambientais, etc., discussões, dificuldade de se colocar em determinados processos de andamento. Tudo bem, vamos ter que equacionar esses problemas, seja problemas que possam ser equacionados pelo Executivo, que necessitam do Legislativo, que necessitam de um apoio maior da sociedade, mas é importante que todos tenhamos consciência de que, com um custo de energia, neste nível em que o Brasil está, realmente é um dos fatores que dificultam a maior taxa de crescimento, mas a longo prazo. Não há dúvida, por exemplo, eu conheço diversas companhias, muitos senhores devem conhecer, companhias que demandam um aporte de energia muito grande na sua produção, são altamente consumidoras de energia, e que algumas delas, surpreendentemente, coisa impensável, alguns anos atrás, se mudaram, estão se mudando de volta para produzir nos Estados Unidos, por causa lá do gás do xisto barato. Quer dizer, então, que foi um avanço tecnológico, um avanço da livre competição, uma abertura de mercado, uma capacidade da economia e dos empresários de buscar fontes alternativas e gerar energia de onde pouca gente esperava. Em resumo, então, é uma coisa impensável vermos, por exemplo, indústria petroquímica recomeçando nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Por quê? Custo de energia, tão simples quanto isso, não tem mágica. Então, nós temos que enfrentar a questão do custo de energia no Brasil. Infraestrutura, logística. Aqui, uma comparação do custo de transporte no Brasil, de outro país, e aí é o chamado índice de performance da logística, do Banco Mundial, que é um índice de desempenho da logística. Então, nós vamos ver que o Brasil claramente está mal colocado. está um pouquinho à frente da Rússia, que não tem lá, hoje em dia, já teve hoje em dia, não tem lá uma infraestrutura que possa ser, de fato, apontada como exemplo para ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, se nós vamos ver ali, nós vamos ver que aqueles países que têm maior produtividade, taxa de crescimento, maior, etc., são países que, entre outras coisas, têm uma infraestrutura muito eficiente. Então, isso, apontando todas essas questões, qual é a finalidade? É tornarmos, e isso é o que eu procurei, estou procurando fazer aqui, as propostas concretas de solução desses problemas de crescimento de longo prazo, concretas, objetivas, não serem apenas opiniões. Eu não gosto muito dessa ideia de opinião, eu acho o quê, eu acho o quê. Não, vamos olhar, medir, ver quais são os problemas, e, portanto, as soluções ou os desafios passam a ser óbvios. Isto é, nós temos que, de fato, enfrentar. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala, tem a questão das concessões, está se falando há bastante tempo. Mas o ponto concreto é o seguinte, nós temos que, de fato, viabilizar, o ministro colocou a questão da solidez das regras do jogo, transparência, etc., segurança jurídica. Aqui é fundamental. E, muito importante, vamos deixar claro que, aqui, nós temos que falar em livre competição. Eu acho que tentar forçar, e empresário, os senhores são empresários, todos sabem disso, tão bem quanto eu, não preciso contar isso para ninguém aqui nessa sala, que forçar empresário a investir em uma determinada taxa de retorno, aí eu resolvo por conta, funciona, na médio prazo. Nós temos que acreditar na livre competição. Bota uma série de empresas para concorrer, ninguém vai deixar de ganhar o negócio, porque resolveu fazer preço alto. Todo mundo vai botar o preço melhor possível dentro das margens de lucro. Vou contar uma historinha rápida sobre esse aspecto para os senhores. Eu estava falando com os governantes aí, alguns ministros, etc., de um país vizinho, por a questão de elegância, não vou mencionar exatamente qual é, mas eles estavam lá muito revoltados, dizendo comigo, porque os empresários do nosso país não gostam de produzir, não gostam de investir. Eu falo, nossa, é, que coisa, empresário que não gosta de produzir, que coisa impressionante. Lá é assim? É. Os empresários lá não produzem, não querem investir, etc. Aí eu comecei a discutir o que se poderia fazer, e eu tinha estado lá, tinha analisado um pouquinho a situação, e eu fiz uma pergunta para eles, evidentemente que é um nível, digamos ainda, de desenvolvimento bem inferior ao do Brasil, felizmente para o Brasil. Mas no caso dele, eu disse, escuta, que tal se vocês, que controlam os preços, e nesse país eles controlam o preço de todos os produtos, eu digo, vocês que controlam os preços, que tal se vocês colocassem os preços do produto acima do custo dos produtos, não deixassem que, através da livre competição, os preços de venda fossem acima do... Aí sim, é claro que eles iriam investir e produzir, mas se não vale, não. Bom, então, nós temos um problema, porque se você convencer o empresário a produzir a prejuízo, ele não vai nem sobreviver, muito mais investir e produzir. Em resumo, esse é um aspecto da maior importância. E a questão da burocracia, que é a dificuldade de fazer negócio. Nós vamos ver exatamente lá na projeção a dificuldade de se fazer negócio no Brasil. Ela é grande. E eu diria o seguinte, aqui é um negócio interessante. Eu já participei de algumas discussões desse aspecto, já há muito tempo. Houve uma época, inclusive, que se formulou um projeto de enfrentamento dessa questão. É interessante porque muitas dessas questões não são difíceis de serem resolvidas. Tem mudanças de lei, etc., mas é um número, só que é um número muito grande e precisa de foco, precisa de liderança, precisa de energia para se ir resolvendo uma a outra. Os senhores, eu não preciso contar isso aqui, nessa sala. Os senhores estão fazendo negócio todo dia, estão enfrentando o problema de produzir. Vários aqui, no almoço, estavam me dizendo, não, porque o problema é esse, o problema é trabalhista, não é possível. Outro está dizendo, o problema é, por exemplo, um empresário, um grande empresário, que tem empresa aqui, tem empresa nos Estados Unidos, estava me contando esses dias, falou, não, eu tenho, empresa global, inclusive, falou, não, eu tenho no Brasil algumas dezenas de milhares de funcionários, tenho nos Estados Unidos algumas dezenas de milhares de funcionários, e lá nos Estados Unidos eu tenho 27 processos trabalhistas. e tenho dois advogados em período parcial, trabalhistas. Aqui no Brasil, diz ele, eu tenho 25 mil processos trabalhistas, e tratando os funcionários igual, a mesma empresa, não é uma empresa global, e tem 150 advogados trabalhando em período integral. Bom, isso é curso do Brasil. Está certo? Então, tudo isso tem que ser, isso é uma solução mais difícil, não vamos subestimar. Mas existem soluções, são muito mais fáceis, o negócio de licença, de corpo de bombeiro, para lá, para cá, o que eu quero dizer é o seguinte, equipes de foco, energia, e não é uma coisa da empresa, você tem que ter um foco para resolver todos os seus problemas na produção, todos os seus problemas na administração, para que a empresa seja eficiente e tenha capacidade competitiva. Aqui é um cálculo teórico, só para quem tiver interesse e quiser usar, como poderia ter crescido e continuar crescendo a nossa renda per capita comparada com os Estados Unidos, caso esses assuntos tivessem sido todos resolvidos no passado e venham a ser resolvidos no futuro. É uma visão interessante, apenas para termos aí uma melhor condição de avaliar o que é as nossas possibilidades, caso consigamos e tenhamos foco em energia e União Nacional para resolver esse tipo de questão. Agora, vou fazer aqui uma análise das projeções dos economistas, aqui uma projeção média aí de diversos economistas para a próxima década, que é o seguinte, aqui do lado direito, um cenário pessimista, um cenário com um ajuste fiscal bem sucedido e algumas medidas e um cenário de reformas bem sucedidas, endereçando todas essas questões fundamentais, ou a maioria delas que eu mencionei. Um cenário pessimista, um ajuste que não chega ao seu final, por dificuldades diversas, etc., política, etc., o vazio tem aí uma perspectiva de um crescimento de 1,2% aí na próxima década e à frente. Um ajuste bem feito, bem definido, no sentido de conseguir implementar todas as medidas que foram necessárias de serem aprovadas, implementadas, etc., e medidas que vão na direção correta, etc., e algumas medidas de reformas para o crescimento, nós tenhamos aí uma taxa de crescimento média entre 2,5% a 3%. Eu gosto de dizer que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas projeções de economista, porque, evidentemente, isso aí é uma média sujeita a muita incerteza. Eu me lembro quando eu estava uma vez em um laboratório de hidráulica e um dos colegas estava fazendo uma projeção de vazão de água, é o do projeto de uma usina, e estava calculando lá com precisão de duas casas decimais. O professor chegou para ele e falou, escuta, você mede isso aqui com a régua de madeira, com um nível de imprecisão enorme aqui, e depois você faz um cálculo dizendo que vai ter 33,29. Então, 2,6% é ao redor, qualquer coisa entre 2,5% e 3% ou ao redor de mais. Mas, de qualquer maneira, dá uma boa visão, a utilidade do número é que nos dá uma visão do que é que podemos esperar. E um cenário otimista, isto é, com reformas, etc., é um cenário que pode nos levar a um crescimento médio de 4% ou mais, como já tivemos. Isto não é algo inviável ou impossível para o Brasil. Pode ser feito. Agora, de qualquer maneira, nós já temos uma maior, não só uma distribuição de renda, mas um mercado interno maior, um mercado de consumo maior. Se nós olharmos hoje as classes C, B e A juntas, nós estamos falando já em 2015 em quase 150 milhões de brasileiros. A classe E e D que vem decrescendo sistematicamente nos últimos anos. Tem ainda muita coisa, muito trabalho a ser incorporado, etc. Há muitos brasileiros a ser incorporados no mercado de trabalho, mas o fato concreto é que hoje nós já temos um mercado doméstico muito grande. Se nós olharmos do lado direito, nós vamos ver como isso se reflete para os diversos níveis de renda, para diversos tipos de aparelhos eletrônicos, etc. Resumo, eu quero, alguns dos senhores estão nesses mercados, então, eu gostaria de dizer simplesmente o seguinte, o fato concreto é que isso é algo que devemos, evidentemente, preservar, mas é algo que está aí no Brasil como uma força importante. evidentemente que com o aumento do desemprego, etc., existe já uma certa migração, uma certa mudança desses números, etc., que, obviamente, esperamos que seja num prazo relativamente curto, de maneira que nós possamos retomar esta trajetória. Mas o que eu acho muito importante, e a finalidade exatamente de mostrar tudo isso aqui para os senhores e para as senhoras, é que nós precisamos, de fato, sinalizar o que nós temos, sim, que enfrentar e que estamos enfrentando, etc., mas o que nós podemos fazer, o que devemos fazer para conquistar um crescimento de longo prazo no Brasil. Porque os senhores, e eu trabalho com previsões de investimento e projeções de investimento a vida toda, eu vejo que o empresário, ele, na hora de decidir, o bolso é muito racional. Ele vai ver, em primeiro lugar, as projeções, mas vai ver previsibilidade, isto é, qual é, de fato, a confiança que eu tenho de que um cenário vai, de fato, se materializar. E, a partir daí, eu vou investir. Em resumo, este é o quadro, é importante que nós tenhamos uma visão disso. Evidentemente, nós vamos passar no diálogo agora, poderão haver perguntas muito mais específicas, etc., mas eu quis dar uma visão geral para os senhores. Primeiro, das dificuldades, mas onde é que elas devem ser enfrentadas, e devemos olhar um pouco além das dificuldades de curto prazo. Tem que ser enfrentadas, a questão da equação fiscal tem que ser equacionada, o país tem que, de fato, sinalizar que tem uma trajetória de dívida pública que se estabilizou, que vai voltar, começar a cair no futuro, num determinado momento, etc., e que, a partir daí, começarmos a discutir questões mais fundamentais referentes à tributação, nível, etc., e tal. Mas o importante é que nós temos que começar a ter uma visão de futuro para o Brasil. E, a partir daí, estas são as conclusões que, basicamente, eu já sumarizei. E eu gostaria de cumprimentar a todos aqui por esse evento extraordinário, pela presença e, principalmente, pelo fato de estarem aí batalhando, não só pela sua empresa, mas, em última nada, pelo país, continuando, produzindo. E eu acho que desta sala e de salas como essa é que vai ser consolidada, de fato, uma trajetória de crescimento do Brasil. Evidente que as condições macroeconômicas têm que estar corretas. É evidente que os senhores dependem de existir demanda, dependem de existir clientes dispostos a comprar e dependem, principalmente, de uma previsão e de uma estabilidade econômica. Portanto, eu gostaria de enfatizar isso, cumprimentar a todos mais uma vez e dizer que, em última análise, eu acho que, sim, eu continuo, e muito, acreditando no Brasil. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer e parabenizar o professor Henrique Meirelles pela sua explanação, convidá-lo a ficar no palco conosco. Chamaremos agora ao palco os convidados que farão perguntas ao palestrante. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, e do Conselho de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico da CNI, Copim Glauco Corte. Convidamos também o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, Sr. Jorge Alberto Vieira Estudas Gomes. Convidamos ao palco o presidente da empresa HT Micron, Ricardo Felizola. Chamamos ao palco o acionista e executivo de relações institucionais das empresas Randon Astor Smith. Convidamos também o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná, Sr. José Eugênio Souza de Bueno Guizi. A dinâmica será a seguinte, os convidados farão, cada um fará a sua pergunta, o professor Henrique Meirelles irá respondê-la. Convidamos o presidente da Fiesc, Sr. Glauco Corte, para formular a sua primeira pergunta. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, doutor Meirelles. As crises são fenômenos cíclicos e inerentes ao próprio sistema econômico. No caso do Brasil, nós temos a conjunção de alguns fatores que tornam a crise mais séria. Poderíamos falar de uma crise econômica, de uma crise política, de uma crise ética, talvez estejamos nos aproximando de uma crise social em face do aumento acelerado do desemprego. Acho que também é uma crise de governança. O país cobre o risco, está se acentuando uma paralisia no país. E aí eu me lembro da declaração do primeiro-ministro da Índia, que quando assumiu essa posição, afirmou que nós precisamos de menos governo e mais governo e mais governança. Então, neste contexto, doutor Meirelles, eu perguntaria como podemos, na prática, estabelecer um processo de correção e ajuste, recolocando a indústria no centro da estratégia de desenvolvimento do país. Em primeiro lugar, eu gosto da frase do feminismo da Índia, inclusive porque é um país muito difícil. Para aqueles que já estiveram na Índia, é uma coisa complicada, não só pela grande população, uma população enorme, mas um problema de diversas línguas, um problema de castas complicado e um problema de um nível de pobreza muito grande. E, no entanto, é o país que hoje mais cresce no mundo. E eu acho que, na sua pergunta e citando a Índia, o senhor já começou a citar a resposta, começou a dar a resposta. E a resposta dada pelo próprio primeiro-ministro da Índia. Quando diz menos governo, mais governança. Isto é, dando mais condições da iniciativa privada crescer, se desenvolver, etc. Eu citei aqui o exemplo da infraestrutura, por exemplo. O importante é que se criem condições para que os empresários invistam, tenham retorno e, pela livre competição, obtenham taxas que sejam as mais baixas possíveis, porém, taxas que remunerem o empresário. Porque, senão, ninguém vai botar o dinheiro para perder. Por isso que eu citei o exemplo do país vizinho. Ninguém vai investir para perder. Então, não adianta ficarmos discutindo se o empresário deveria investir, por que não houve interesse. No momento em que seja atraente, vai haver interesse, desde que haja garantia do retorno. Agora, muito bem, e os preços, para não serem absurdos, serem justos? Bom, será o menor possível, garantido por regras transparentes, normais, que assegurem a livre competição. Isto vai trazer o preço. E isto é verdade para qualquer setor da economia. Nós temos que deixar cada vez mais regras claras, transparentes, mas deixando o empresário crescer, o empresário investir, o empresário recuperar. E dando, criando as bases para a estabilidade do ambiente macroeconômico. Isso é fundamental. Eu mencionei, por exemplo, o exemplo da última década, de 2004 até 2010, o Brasil cresceu acima de 4% ao ano. Se fala na questão das commodities. A commodity, ela, de fato, começou a sair, ultrapassou a média histórica só a partir de 2007. Até lá, ela estava abaixo da média histórica. E o Brasil já estava crescendo, as taxas muito elevadas. Depois, no final, ajudou. Agora, hoje, caiu, é verdade, mas já está ainda acima da média histórica, cerca de 20% acima da média histórica, ainda, apesar de ter caído do pico de 34% acima. Então, o que acontece? O país cresceu porque tinha estabilidade. A estabilidade deu maior condições de aumento do investimento, em consequência, aumento do emprego, em consequência, aumento do consumo, em consequência, aumento do crédito, e etc. E, sinalização, como eu mencionei, do enfrentamento dessas questões mais de longo prazo. Agora, o senhor perguntou, e a governança? Bom, aí nós temos que passar pela questão política. Não tem dúvida, a crise política tem que ser resolvida e tem que se definir uma linha de ação clara, uma liderança, de maneira que esses problemas, essas questões possam ser interessadas. A resposta não é uma resposta mágica ou pronta, é uma resposta como qualquer empresa. Perguntar, a empresa, os senhores conhecem tantas empresas que vão mal. A empresa está... Por que a empresa vai mal? Bom, então vamos olhar. Tem diversas questões. Mas, em primeiro lugar, a empresa tem que ter uma boa administração. As empresas aqui dos senhores supõem todas ter uma boa administração. Agora, é evidente que tem as condições macroeconômicas. Se o mercado como um todo cair, é um problema, que é o que todos estão enfrentando aqui. Mas, em dito isso, a empresa, na medida em que o mercado se recupera, primeiro, o mercado tem que ser recuperado, segundo, as empresas têm que ser bem administradas. E, eu estou usando uma analogia, a economia, o Brasil tem que ser bem administrado. No fundo, é isso. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. De duas boas-vindas. O senhor me remete a um passado de glória, no momento que o senhor era o grande guardião da nossa moeda, que exerceu um mandato fantástico, deixou o Brasil numa posição também fantástica. e veja o que o tempo está passando e que a economia é movida por sonhos, é movida por esperanças. E esse sonho e essas esperanças, elas começam a ser destruídas na medida que não há coerência ou que não está existindo coerência naquilo que foi motivo de campanha da Dilma, do PT lá atrás e o atual governo. Então, as pessoas estão, as indústrias estão desesperançosas, as indústrias estão desempregando. E o senhor falou ali que isso não é o final dos mundos, não é o fim do mundo. E eu acho que o desemprego, se desempregar uma legião de pessoas, um milhão e setecentas mil pessoas, é quase isso. Isso é a maior indignidade que você pode impor a um cidadão. É você desempregar uma pessoa competente, tem mérito e você não tem mais a capacidade de mantê-lo. E o senhor passa a ser, então, essa esperança, talvez, que possa conjugar com outros nomes, como o ministro Levy ou o ministro Armando Monteiro, as esperanças que nós, sociedade industrial, temos dentro de nós. Você pode modificar. O senhor se atreveria a enfrentar um ribulício nacional e se enfrentasse, o senhor poderia conjugar reforma fiscal com aumento de liquidez? Bom, vamos começar a endereçar as suas questões por partes. Eu conjugo da preocupação e da reação da audiência no sentido de demonstrar a preocupação com a situação econômica atual e com o aumento do desemprego. É gravíssimo. agora, o que eu acho importante, no entanto, é exatamente que nós tenhamos condições que é possível resolver. Este é o ponto. Porque se nós entrarmos na desesperança completa, entra a resignação. Se entra a resignação, acabou. Ninguém vai nem lutar para resolver o problema. Ninguém vai demandar a solução dos problemas. É assim mesmo porque não tem jeito. Acabou. Então, eu acho que nós devemos ter essa noção de que existem, sim, soluções. E por isso é que é importante o exemplo da Índia, por exemplo, é importante o exemplo do que já foi feito no Brasil. Nós vivemos em épocas em que o Brasil era uma situação muito difícil. Eu me lembro de uma época, por exemplo, em que um banco tinha o prazo médio da carteira de empréstimo do banco, eu me lembro disso, precisamente, era dois meses e dez dias. Está certo? E isso por causa da hiperinflação. Então, eu acho que, e era uma situação gravíssima, então, eu acho que o aumento do desemprego é muito grave, é muito sério, não só do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, isso pode dar problema gravíssimo, não tem dúvida. Agora, eu acho que nós temos que procurar resolver o problema. E em relação à questão de se eu aceitaria ou não aceitaria, eu tenho uma postura, há muito tempo na minha vida pessoal e profissional, o seguinte, que eu não trabalho, não penso e nem falo sobre hipóteses. Por quê? Porque eu acho que é pelo tempo. Eu trabalho com coisas concretas, objetivas. Então, vamos ter uma situação concreta, vamos resolver, tomar uma decisão em cima dela. A hipótese, normalmente, leva simplesmente à perda de tempo. Objetivamente, eu acho que o importante hoje é nós definirmos exatamente o que precisa ser feito no Brasil. Ele está dizendo, para aqueles que não ouviram, que é a questão da reforma fiscal e do crédito. Não há dúvida. eu mencionei isso. A reforma fiscal tem dois componentes. Tem um componente de simplificação tributária, fundamental, porque o que se gasta de tempo e recurso para pagar imposto no Brasil é um problema. Mas também, eu mencionei, o nível da tributação. É muito imposto que se paga no Brasil. E isto é algo que sai do bolso do cidadão e do caixa das empresas. E isto penaliza e torna mais cara a produção. Então, eu acho que tem, sim, que ser enfrentada a questão tributária de uma forma bastante corajosa, objetiva, racional e abrangente. resolvendo, trabalhando numa maior eficiência tributária e também no nível de tributação. Não há dúvida. Isso em diversas etapas tem que ser resolvido. A questão do reconcionamento fiscal, como eu mencionei, e a consequência disso tudo, que é com a estabilidade monetária, com a maior credibilidade, com a inflação sob controle, etc., é normal que o crédito cresça. quer dizer, durante o período de 2003 a 2010, por exemplo, o crédito total para o setor privado cresceu de 21% do produto para 46% do produto. Mais do que dobrou com percentagem do produto. Por quê? Não houve nenhuma mágica. Isto foi aumento baseado na expansão do crédito, na expansão dos prazos, na expansão da demanda e da oferta, por conta da maior estabilidade, da maior previsibilidade. Taxas de juros caíram sistematicamente durante todo o período. Começaram num patamar muito elevado e foram caindo. Em resumo, o país tem que se tomar medidas adequadas, medidas corretas, na direção certa, corajosa, e ao mesmo tempo, da mesma maneira como as empresas, tem que existir uma direção para onde vamos. Mas não adianta só olhar o problema aqui do curto prazo. Está difícil? Mas como é que nós vamos fazer para sair? Para onde é que nós vamos? Isso é o que é importante. Ministro, observando a sua palestra e o seu brilhantismo de explicar a situação econômica, o potencial do nosso país, o potencial econômico, fazer a colocação de que, eventualmente, a gente tem melhorado, apesar de toda a crise, a gente está melhor do que o do passado, que a gente observa sob outro ângulo e a comparação é feita com os nossos competidores. E aí eu não vou citar países que têm, por questões históricas, por terem uma boa constituição muito antiga, constituição simples, países capitalistas, verdadeiramente, que estão à nossa frente, como Estados Unidos, como países europeus, Alemanha, países jovens, que se consertaram de uma forma recente, nos últimos 30 anos com a Coreia do Sul, não vou citar esses países, não vou querer ganhar desses aí, não vou citar um país que eu tive recentemente que é o México. E o México atravessa um momento de extremo desenvolvimento, onde os fundamentos econômicos, e as lições de casa, essas reformas que nós aqui falamos há mais de 10 anos, eles já fizeram, onde eles privatizam o setor de petróleo para evitar catástrofes que nós tivemos recentemente no nosso país, como uma empresa estatal que, de uma forma ou de outra, não consegue cumprir o básico de uma empresa, porque não é o fato do Brasil criar novas empresas e se desenvolver através delas, é o fato do Brasil ter empresas boas e destruí-las. Então, ministro, a questão aqui me parece que não é econômica, porque todos esses países, inclusive o México, resolveram problemas políticos de uma forma onde não houve dúvida que o setor político, o sistema político do país ajudou o sistema econômico a se desenvolver, se aperfeiçoar e fazer com que aqueles países se tornassem mais competitivos. Nisso, Levi falou aqui isso em democracia. A palavra democracia foi colocada uma primeira vez aqui. É, nós estamos num país democrático, então as coisas não podem ser assim. O senhor falou em liderança. Liderança existe sobre uma ética. É impossível aparecer a liderança, que não é de uma pessoa. A liderança é um conceito, é uma coisa que se espalha, é uma coisa que cria sinergia, se estabelece na ética. Qual é a ética do Brasil hoje, ministro? Olha, não há dúvida de que nós temos, estamos enfrentando um problema ético muito sério. Não há dúvida de que, eu citei aqui vários exemplos de que os Estados Unidos, seja a própria Coreia do Sul, ou exemplos não citados como Singapura, por exemplo, são países que têm alcançado um nível de desenvolvimento enorme, extraordinário, e eu posso até citar exemplos mais dramáticos ainda. Esse último que eu mencionei, Singapura, eu estive em Singapura várias vezes nas últimas décadas, conheci o fundador de Singapura, que foi presidente lá durante 21 anos, e que ele, quando assumiu, ele, o Singapura, na realidade, tem uma história interessante, ela era província, era parte da Malásia, ela foi expulsa da Malásia. Ela foi expulsa da Malásia porque era basicamente de etnia chinesa, ascendência chinesa, e os malaios achavam que ia ficar com muito chinês na Malásia. E eles não queriam ficar independentes, ficaram, é uma cidade, não tinha recurso natural nenhum, a renda per capita de Singapura era menor que a brasileira, no início da década de 60, e a renda per capita hoje de Singapura praticamente equivalente à dos Estados Unidos, um dos países mais desenvolvidos do mundo, o nível de educação mais desenvolvido, etc. Então, existem exemplos até mais dramáticos, exemplos até mais, e países grandes agora, como a Índia, começa a crescer apesar de todos os problemas, etc. se citou o México, certamente, não há dúvida. Agora, eu conheço bem o México, acho que é um bom exemplo de novo, apesar dos problemas que tem muitos, mas estão enfrentando a questão do petróleo, a questão da abertura, privatização, tudo isso é verdade. E eu acho que o caminho é este. A questão toda é o seguinte, esses países estão apontando o caminho. Então, eu acho que nós temos que mostrar exatamente que adotando-se as soluções corretas, funciona. E é exatamente, no fundo, nós estamos dizendo a mesma coisa, funciona. Ninguém disse que o Brasil não tem problema hoje. Todos concordam, podemos, agora, vamos falar só que nós temos problema e vamos ficar em cima disso ou vamos procurar buscar soluções? Agora, bom, precisa equacionar a questão política, certamente, não há dúvida, por causa de definir os rumos, definir a governança, que é a questão aqui, citada da Índia, porque, de novo, nós temos que, agora, a questão não é exatamente só o sistema político em si, como tal, se é o político mexicano, em última análise, é presidencial, como o brasileiro, tem a eleição das províncias lá, que é igual aos estados aqui, etc., e tal. Singapura é diferente, Singapura é parlamentarismo, igual a Europa, Japão também, etc., a China é uma coisa diferente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, agora, nós temos sim um problema de ética que está sendo enfrentado, grave, importante, importante que seja enfrentado, que a população reaja a isso, que nas eleições se eleja pessoas e políticos cada vez mais que não tenham esse tipo de problema, eu acho que está aparecendo os problemas, é positivo, não é negativo, é positivo que esteja aparecendo, negativo que existe, mas positivo que esteja aparecendo e que nós possamos resolver os problemas. E que nós tenhamos, de fato, a condição de fazer. agora eu acho importante, isso sim, é que nós dissemos assim, está bom, está muito ruim, está, nós estamos com o desemprego crescendo, voltando a patamares e se aproximando de nove. Podemos daqui um pouco chegar até o desemprego, patamares ainda maiores, saindo lá de um pouco abaixo de cinco. Não há dúvida. Cada posto de trabalho destruído é gravício. Na crise de 2008, foram destruídos 800 mil postos de trabalho. Nós trabalhamos dia e noite para reverter a situação da economia rapidamente para esses postos de trabalho serem recriados e não passar muito tempo para que as empresas não desativassem a sua estrutura de produção. Infelizmente, funcionou bem e o país voltou a crescer rapidamente. O que eu acabei de dizer é o seguinte, eu tenho absoluta consciência desse tipo de problema e é importante e é grave. Agora, nós temos que enfrentar soluções. nós temos que buscar quais são e cobrar soluções e demandar que as soluções sejam, de fato, buscadas e implementadas, porque, se não, nós vamos simplesmente lamentar. Não, está muito mal, está muito mal. É, coisa difícil. e todos concordaram. Não. Ok. Como é que nós vamos fazer para mudar? Não quer dizer que nós vamos conseguir mudar amanhã, mas eu acho que a posição do sistema empresarial, do sistema da indústria é muito importante e, cada vez mais, apontar o caminho é esse e definir claramente onde estamos e para onde deveríamos ir e o que o sistema, os senhores, cada um de nós, acha que deveria ser a solução. Acho que as suas citações são muito boas. Os países estão acertando. Eu gosto demais do exemplo da Coreia do Sul. É muito importante, muito bom. Tem vários exemplos extraordinários em que nós podemos olhar e ver o que está acontecendo. Mas eu acho que o caminho é, tá bom, é isso, tem solução? Tem. Então, o perigo é aquela situação que o Brasil já viveu lá atrás, o seguinte, começar a ficar quase como se fosse uma questão da raça, da cultura. Não, não tem jeito. O Brasil é assim mesmo. Não, não, não. Isso leva à resignação. Não, tem jeito, sim. Isso aí, aqui tem uma série de empresas que são empresas de primeira linha, estão sofrendo pelo ambiente econômico. e que tem que cobrar solução. Essa, na minha opinião, é a visão. Professor Meirelles, antes de mais nada, me permita cumprimentá-lo pela brilhante palestra, muito clara, obviamente, e certamente a altura da sua experiência, conhecimento, enfim. Refletindo, quando participo de eventos, de reuniões, etc., eu concluo recorrentemente que todos temos um diagnóstico bastante convergente da nossa realidade atuada. Quando digo todos, a classe empresarial, investidores, sociedade organizada, enfim, todos praticamente coincidimos que vivemos em um momento de crise, talvez moral, econômica, política sem precedência. Ao buscarmos respostas, eu vejo também uma convergência bastante forte nos principais eixos ou vetores que poderiam ser resposta a este diagnóstico. não sei se consigo resumir, mas grande coincidência há no sentido de que, primeiro, nós certamente precisamos de mais e melhor educação, sim, vejo muita convergência. Segundo, vejo muito também que nós carecemos de um ambiente institucional mais amigável aos negócios, aos investimentos. Nós esperamos uma economia com perspectiva de crescimento, um Estado mais eficiente, maior segurança jurídica, maior apoio nas nossas incursões, no nosso acesso a mercados internacionais e por aí vai. Terceiro, eu vejo também muita coincidência quando se diz que precisamos atacar de alguma forma os nossos grandes fatores de custo. Talvez no sentido amplo, o custo Brasil, a nossa tributação, o nosso custo de capital, a nossa infraestrutura, a nossa burocracia e por aí vai. Eu vejo também e aí a CNI parece que desenvolve um movimento altamente reconhecido que há necessidade de mais ousadia, de mais coragem em direção aos processos e aos investimentos em anuação, em tecnologia, etc. Então, há, sim, uma série, né, professor Meirelles, de ações que nos dão a resposta. Ah, então, eu olho a vida real. Temos um diagnóstico, sabemos o que devemos fazer e não conseguimos. Quando eu olho para as nossas autoridades constituídas, para o nosso Congresso, eu vejo, percebo ele como que aprisionado. Hoje pela manhã tivemos aqui uma bela demonstração através de senadores e deputados da realidade do nosso Congresso. Se eu olho a sociedade organizada, as instituições, as lideranças, que evidentemente são ouvidas e influem dos diversos setores econômicos, eu percebo como que uma atitude, eu não sei como definir, talvez de perplexidade com esta situação, tanto quanto inusitada e além dos limites imaginados, e vejo que há dificuldade de sermos coletivamente mais protagonistas no processo para andarmos com as soluções que o país, a economia, enfim, a sociedade precisa. Este é o contexto da minha pergunta para lhe dizer em três palavras, como, à luz da sua experiência, o senhor que tem uma longa trajetória no setor público, foi talvez o nosso mais longevo presidente de Banco Central, o senhor tem uma trajetória histórica no setor privado, portanto, o senhor, talvez mais do que ninguém, enxerga os dois lados do balcão. Como sair disso? Como se articular para que possamos iniciar mais efetivamente uma caminhada para sair desse buraco? Eu acho que é uma excelente pergunta também, e de uma certa maneira nós temos aqui uma estrutura, a discussão da governança, a discussão do sistema político e etc., o que o senhor está colocando é um retrato, uma fotografia. De novo, eu acho que a sua própria pergunta já começa também a apontar as soluções. nós temos que trabalhar de maneira que cada um dentro das suas possibilidades possa influenciar exatamente esse ritmo do acontecimento. Tem presidentes aqui de entidades empresariais importantes, de industriais, de federações, de confederações, de associações, etc., de diversos setores, sindicatos, etc., e empresariais e tudo isso eu acho que pode ser se mobilizado exatamente na direção que o senhor mencionou. Quer dizer, desde soluções mais de curto prazo, de posições que possam ser ou não mudadas, etc., mas também de soluções de médio e longo prazo. Por exemplo, o senhor mencionou a questão de uma sintonização dos eleitos com as soluções que estão sendo propostas pela sociedade. Perfeitamente, isso tem que ser discutido não só diretamente com as pessoas que estão aí, mas com as pessoas que poderão vir a estar aí, desde que sejam pessoas que representem exatamente essa situação. evidentemente que isso se interrelaciona um pouco com o sistema político. Por exemplo, uma questão que eu acho que se coloca sempre no Brasil é a questão do voto distrital versus voto proporcional. Isso é uma questão importante. Em muitos países, por exemplo, o congressista, ele é representante de um distrito e ele é fiscalizado pela população daquele distrito em relação às suas posições e os votos no Congresso e até que ponto ele concorda ou discorda na sua ação daquilo que pensa o eleitor dele e o médio daquela cidade daquele distrito. Portanto, isso é uma discussão interessante, importante, mas o importante é que cada um na sua esfera dentro do sistema político atual possa trabalhar para influenciar isso e levar essas posições e cobrar as posições. Por isso é que eu digo é importante que nós reconheçamos a gravidade da situação. É importante que nós digamos exatamente quão séria é a situação e quão arriscada ela é. Muito bem, mas quais são as soluções que são propostas e cobrar essas soluções e levar essas soluções e não só um trabalho de curto prazo, mas um trabalho de médio e longo prazo também, porque eu digo há muito tempo que o longo prazo tem uma característica, ele demora, mas chega. então eu me lembro de uma coisa impressionante, uma vez eu trouxe um visitante, eu conto essa história às vezes, eu trouxe um visitante à Brasília, viemos aqui um visitante estrangeiro, fomos conversar com o ministro e o ministro relatou uma série de problemas que ele estava lidando, que nós tínhamos que resolver e portanto eram questões urgentes. e na viagem nós estamos falando em horizonte de planejamento, há quanto tempo o governo olhava à frente e ele está dizendo que uma das vantagens da Ásia e esse citou a Coreia do Sul por exemplo e Japão e depois a China é que eles olham um horizonte maior e ele achava que os Estados Unidos por exemplo o horizonte era curto, alguns anos só. Aí perguntou para o ministro mas e aqui no Brasil? O ministro disse um mês aí assustou aí o ministro está bom talvez seis mas não é pouco curto o ministro falou não, mas é que nós temos aqui uma série de problemas de curto prazo etc. para ser resolvido e tal depois nós vamos pensar no longo prazo. Assistindo a conversa na época olhei aquilo e eu tenho um problema com essa conversa é que ela tem mais de 30 anos e os problemas são muito parecidos. Então nós temos que resolver os problemas de curto mas também os problemas de longo porque o longo prazo demora mas chega e se não ficarmos só nos batendo a cabeça na parede nós não vamos resolver esse problema nós temos que ter foco, determinação e cobrar isso dos nossos representantes e dos nossos governantes. Doutor Henrique Meirelles sempre é muito difícil ser o último a perguntar mas eu fui aqui construindo a pergunta e até aproveitando o evento na sua parte da manhã. Eu represento um setor que é o setor da construção que vive uma situação muito especial muito delicada eu diria uma situação emergencial e junto com ele até setores afetados por ele da indústria de transformação também muitos dos setores da indústria de transformação. nós estamos caminhando agora para 500 mil empregos formais fechados ou postos de trabalhos fechados por outro lado vemos ajustes de governo ajustes no seu orçamento que impactam fortemente na taxa de investimento do país que é algo como 2, 2,5% do orçamento da União e o peso maior parece que fica nesses 2,5% e os outros 97,5% o senhor economia não é uma ciência exata nós sabemos disso e o que a gente vê hoje são projetos que são ou abandonados ou projetos que são procrastinados ou jogados para alhures e a gente o senhor é uma pessoa que surpreende já me surpreendeu no momento que o senhor eleito deputado federal pelo PSDB assumiu o banco central foi convidado e assumiu o banco central do governo Lula uso isso aqui para usar a palavra surpresa para dizer que não me surpreendeu nada presidente Robson hoje o painel com os nossos congressistas foi uma amostra muito correta muito representativa do que nós temos no congresso hoje e deu para sentir eu acho que isso todos nós aqui que estávamos aqui assistimos que de lá não está maduro nada nada está maduro lá não conseguimos enxergar nenhuma perspectiva nenhuma solução a partir de lá pelo menos nesse momento e nós vivendo essa situação que a gente não pode mais suportar essa situação realmente é emergencial crítica delicada e aí a minha pergunta que vai ao senhor que é uma pessoa brilhante com toda a sua experiência sua experiência tanto no setor privado quanto pública quanto existe alguma margem de manobra do poder executivo de transmitir aos atores econômicos uma confiança alguma perspectiva para se voltar a investir nesse país e a gente sair dessa pasmaceira que vivemos hoje sem que isso essa margem de manobra lógico do poder executivo que não precise necessariamente passar pelo congresso essa é a minha questão doutor Henrique eu infelizmente não não pude assistir o debate da manhã mas posso imaginar pelo que eu vi de discussão pelo que o senhor está descrevendo o senhor não saiu muito animado digamos assim do debate ou de assistir o debate muito bem eu gostaria de dizer o seguinte independente de quem esteve aqui que eu não sei quem é o o importante é mencionar o seguinte essas pessoas são representantes de uma população são eleitos e vão ter que disputar a eleição novamente e vão ter que ser eleitos de novo e para isso vão ter que conquistar votos da população vão ter que fazer campanha vão ter que receber apoio etc 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 senão não ganham e portanto eu acho que cabe à sociedade em primeiro lugar antes de responder a segunda parte da questão que talvez é a mais fácil que a margem da manobra do poder executivo eu acho que existe aí uma necessidade mais do que uma possibilidade até de as entidades representativas cada vez usarem do seu poder para exatamente demandar que os seus representantes dos seus estados dos seus municípios etc exatamente vão também tentar implementar as soluções independentemente da questão da discussão política do dia a dia etc então eu acho que esta é uma das conclusões fundamentais eu estava falando da questão do sistema político o problema objetivamente é que nós temos que entender que o sistema político existe e que nós temos que fazer com que ele funcione por quê? porque ele não existe fora da sociedade um órgão à parte já existiu sistemas políticos aí no passado na história que existiu independente da sociedade etc não hoje não tem que disputar uma eleição e tem que ganhar agora em dito isso então tem existe sim uma necessidade muito grande e uma oportunidade de cobrar e de apontar levar essas soluções e cobrar exatamente o comportamento em relação a margem de manobra do poder executivo eu acho que existe e são de duas de duas ordens pelo lugar existe alguma margem de manobra no sentido de 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 corte de gás possibilidade de corte de gás discricionário de direcionamento de investimento o senhor mencionou a questão de obras abandonadas etc existe sim muita possibilidade de ganho de eficiência isso sim mediante boa administração boa gerência existe sim possibilidade de ganho de eficiência além disso existe a possibilidade das concessões abrir muito mais as concessões dar concessões ao setor privado cobrando resultados fazendo com que isso funcione imagine como seria eu me lembro da época muito do senhor que se lembrou na época uma linha telefone era um problema era uma fila de anos alguém conseguiu um telefone e se quisesse comprar um às vezes São Paulo chegava a valer 5 mil dólares uma linha está certo hoje em dia eu por exemplo reclamo muito da qualidade do celular mas já é um avanço extraordinário eu reclamar da qualidade da ligação pelo menos eu tenho telefone antigamente não tinha agora por que privatização foi feita uma privatização lá na década de 90 da telecomunicação se não tivesse feito nós estávamos continuando com esse problema e estávamos reclamando até hoje dizendo que o problema do Brasil não tem que fazer a solução está clara privatizou botou a concorrência para funcionar funcionou nós temos que cobrar essa solução então existem soluções de duas ordens primeiro primeiro dar oportunidade ao empresário de trabalhar dar regras para que ele possa trabalhar de uma forma competitiva e que beneficie a sociedade e segundo que a gestão dos recursos públicos seja a mais eficiente possível como na empresa bom mas tem empresa aí que está largada e a fábrica lá está bom espera aí então tem que resolver esse problema tem grandes oportunidades aí importantes e finalmente eu acho que o executivo tem um poder muito grande de negociação e de influência com o congresso o executivo brasileiro é muito forte entendeu é muito forte tem sim uma margem de manobra muito grande aí o congresso é muito muito importante muito poderoso não tem dúvida mas existe aí possibilidade grande de influência desde que com a política clara com a visão clara onde queremos chegar porque que vamos chegar levar isso contar com o apoio da sociedade eu acho que em última análise a realidade prevalece e aí vou terminar com a história dizendo o seguinte quando eu estava ainda no Banco Central eu visitei um líder político já essa altura já aposentado antigo sábio e que ele me disse ele falou eu conhecia ele há muitos anos e ele me disse Henrique quando você aceitou ser presidente do Banco Central numa crise daquela e que o Brasil estava e naquela situação eu pensei cá comigo se eu não conhecesse o Henrique há muito tempo e por acaso ele tinha sido meu professor de matemática no ginásio depois ele virou político ele falou se eu não conhecesse a sua capacidade eu ia achar que você era um idiota como eu sei que você não é um idiota ele está sabendo algo que eu não sei e aí quando você de fato o Brasil começou a crescer eu descobri que você sabia não é que eu sabia é que eu fui buscar soluções e acredito em trabalho de determinação e visão e aí em 2009 quando nós saímos da crise depois a revista inglesa que é o internacional The Economist publicou uma capa famosa que era o Cristo Redentor a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro decolando feito um foguete e o título era o Brasil decola Brasil takes off Brasil decola e eu conversei com o editor do Economist ele veio me cumprimentar eufórico etc isso era uma época maravilhosa uma época que eu fui aplaudido de pé na Pazileia por todos os presidentes do Banco Central que era uma beleza o Brasil ia muito bem e aí eu falei para o editor do Ecos você está exagerando não cria expectativa dessa que depois você vai ficar bravo com o Brasil está indo muito bem mas também não é assim tem muito problema que nós temos que resolver alguns anos depois o Economist publicou uma capa onde o Cristo tinha decolado e tinha feito um loop e estava de cabeça indo mergulhar na Baía da Guarabara eu falei espera aí não exagera também para o outro lado espera aí não está mergulhando e tal que eu acho que nós temos condições e ainda de trabalhar e de reverter a situação ainda bem que o senhor está dizendo isso o senhor tem razão etc e tal mas é é um diálogo interessante o que eu quero dizer com isso é o seguinte mais do que ninguém eu estou no setor privado eu há muito tempo quer dizer mais do que ninguém eu entendo aqui o problema de todos porque como foi mencionado eu vivi de vários lados do balcão maior parte do tempo do setor privado e lidei com empresário e empresa a vida inteira vi empresa quebrando vi empresa crescendo vi empresa progredindo vi crise econômica uma coisa muitas coisas do Brasil vi países alguns me perguntam por que o senhor largou a presidência lá de uma organização internacional lá nos Estados Unidos de 400 bilhões de dólares renunciou lá aposentou coisa que vale e voltou para o Brasil eu digo porque chega num certo momento em que eu estava ansioso com essa situação e querendo fazer fazer alguma coisa porque eu dirigia uma instituição que tinha presença em 32 países e eu tinha presença na Coreia tinha presença em Singapura tinha presença no México etc tinha operação lá e eu vi o que estava acontecendo desde aquela época México menos na época mas Singapura certamente Coreia do Sul certamente vai por aí Malásia um pouco então e na Europa etc o Brasil tem condições de reverter e eu vou procurar se não resolver o problema pelo menos ajudar e decidir voltar de fato para o Brasil e de novo quando foi bom fui para o Banco Central eu acreditava de fato que poderia fazer alguma coisa objetivamente tomando decisões que fossem certas que tivesse uma visão de longo prazo às vezes duras às vezes duras de curto prazo mas sempre olhando para o longo prazo dura aqui mas sempre mostrando para onde vamos porque nós temos que todos entenderam o que estava acontecendo uma coisa que eu gostei é quando alguém me faz eu me lembro disso na escola o professor passava um negócio que eu não entendi um momento difícil complicado chato e que eu não entendia para que eu sempre gostei de entender o porquê onde vamos e eu acho que é exatamente um pouco do que eu tentei transmitir aqui resumo parabéns a todos pelo evento pelo trabalho eu acho que como eu mencionei o caminho está aqui e o caminho está inclusive sim em ser tão enfático como a audiência e com razão tem em enfatizar e mostrar que a situação está muito difícil está mesmo e todos estão sofrendo isso aqui nós temos que enfrentar isso reconhecer isso e buscar a solução cobrar a solução e todos trabalharmos e cada um assumir a sua própria responsabilidade é um prazer conseguir chegar lá muito obrigado bem encerramos assim esta sessão agradecendo ao professor Henrique Meirelles e todos os participantes deste painel